Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se vieres a Almofala, não deixas de ver as ruínas de Almofala, também desinundadas por Casarão da Torre. O Casarão da Torre, Torre das Águias e Torre dos Frados são os nomes pelos quais é conhecido o Cresta do Templo Romano. Foi um antigo templo romano, construído no século II, mas tarde sofreu modificações para ser adaptada aos militares. Aproveite esta dica e vai ver o Casarão da Torre. Pesquise na net e fique a conhecer as lendas associadas a este local. Próximo dia. E aí